Música Meus irmãos e minhas irmãs, nesta terça-feira, dia 27 de julho de 2021, nós nos encontramos novamente para meditar, refletir e rezar a luz da Palavra de Deus, nos semeando a Palavra, a Palavra esta que fortalece, edifica e anima a vida de cada um de nós, eu te convido para tomar aí na tua casa as Sagradas Escrituras, o Evangelho deste dia, que é o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 36 ao 43. Jesus tem falado nesses dias muita reflexão sobre o joio e o trigo, e diante destas parábolas que Jesus tem usado para explicar aos discípulos e ao mesmo tempo também comunicar a eles a necessidade, antes de tudo, de ver e reconhecer que dentro da nossa missão, na dimensão da criação, Deus faz e faz todas as coisas muito boas. Agora o inimigo, aquele que semeia o joio, para confundir muitas vezes o coração, a mente e ao mesmo tempo também a vida daqueles que seguem, daqueles que se aproximam e vivem uma experiência de fé em Deus nosso Senhor. Por isso, é necessário reconhecer que no mundo somos chamados a sermos trigo, onde possa, acima de tudo, ver a necessidade de participar da vida em Deus e Deus nas nossas vidas, e ao mesmo tempo também saber direcionar aquilo que em muitos momentos não é tão bom, aquilo que não faz o bem, para que possamos discernir entre o bem e o mal, e acima de tudo, a beleza do reconhecer a grandeza do amor de Deus, seja esta uma das grandes provas daquilo que nós devemos testemunhar com a nossa vida e a nossa fé. Por isso, peçamos neste dia pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe do Perpétuo Sobom, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.